E aí meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou um tempinho sem gravar, mas não se preocupem porque o Proof of Concept do Core realmente não teve mais que aquilo, então eu fui até o final como prometido. E esse tempinho foi justamente por causa da faculdade, também tive alguns problemas de saúde, na verdade estou me tratando ainda, uns probleminhas nasais, eu estava horrível gravar, não consegui gravar de jeito nenhum porque eu ficava toda hora no microfone. Quem tem Rinite sabe do que eu estou falando, então eu tive uma crise bem sinistrinha de Rinite, Sinusite e Finite. E hoje eu vou fazer para vocês um resumo mais ou menos de como amo esses projetos, já que eu fiquei bastante tempo sem gravar e vocês podem ter ficado desatualizados. Então, vamos lá para começar esse resumo, esse apanhado geral, dando minha opinião sobre isso e como estão esses projetos, beleza? Vamos lá. O primeiro projeto, acho que vocês já conhecem, é o Overtron Paragon, que o Rocket Mania fez sozinho lá com os assets da Epic e deixou a parada jogável, fez até um cliente, eu trouxe para vocês alguns vídeos aqui mostrando como é que dava. Porém, não vou ficar fazendo mais vídeos sobre ele, acredito que não, não sei que vocês queiram muito, porque como ele já disse, é um projeto for fun, para ele testar as habilidades dele como programador, até tem o servidor para o pessoal jogar lá e tudo mais, porém, não tem muito o que ficar acompanhando, além das atualizações dele lá de discórdia e tudo mais, que ele mexeu nisso, mexeu nisso, mas, segundo ele, realmente não vai se tornar um jogo, não vai ser uma produção. Tal, então, fica por aí, galera. Se você quiser se divertir, se você quiser jogar alguma coisa parecida com o Paragon realmente, já tem alguma coisa para jogar agora, que é o Overtron. Mas, eu não acho que tem que ficar acompanhando realmente isso, beleza? Em segundo, nós temos o Phoenix Rising, da Visionary Games, que eu já mostrei para vocês, fiz alguns vídeos sobre ele também, mas, para quem não sabe, eles tiveram alguns problemas aí com pessoas que tiveram que sair do projeto, por outras obrigações, como eu já tinha falado para vocês, eu acho que eu já tinha falado, que todo mundo que trabalhava no Phoenix Rising também tinha um outro emprego, então, não eram programadores só para os jogos, tem famílias, tem as coisas deles, e o projeto deu uma enrolada. Apesar disso, eles fizeram um último anúncio, o último anúncio deles é que o projeto não acabou, que vai ter andamento assim ainda, mas já faz um tempinho isso aí, se não me engano, foi até em novembro, então, não tivemos mais notícias sobre o Phoenix Rising. O terceiro projeto que eu vou falar com vocês agora é o Ethereal, para quem não se lembra, da Undying Games, para quem não se lembra também, a Undying Games se formou por pessoas que eram da Unleashed, que agora virou Meta Buff, enfim, essa doideira toda aí. E eles estão fazendo o Ethereal, e eu já mostrei para vocês alguns vídeos aqui, mostrei alguns personagens e tal, eles sim, tem atualizado bastante Discord, bastante informação, bastante personagens, botam alguns vídeos lá, realmente, eu acho que esse aí, não sei se vai ser bom realmente, mas vai sair, eu acho que vai sair sim, porque eles estão bem dedicados. Então agora, o nosso quarto projeto, é o Core Meta Buff, e vocês acompanharam, eu coubei para vocês certinho, todos os Proof of Concepts, não pessoal, não faltou nenhum, é que realmente eles não postaram mais, para quem não sabe disso, e já faz um tempinho também que eles não postam nada no Discord, a última coisa foi, se eu não me engano, uma procura por web designers, para fazer o site deles, alguma coisa assim. Mas aquelas informações do Alpha, fechado, lá em abril, tudo continua normalmente, não houve nenhuma interação sobre isso, apenas, eles estão aí um tempinho sem postar as coisas, quem sabe já arranjaram, estão dando andamentos no site, ou alguma outra coisa burocrática, que a gente não sabe ainda. E por último, pelo menos até onde eu sei, nós temos o predecessor da Omida Studios, e esse sim quer criar o Paragon, Paragon mesmo, bem parecido, quase igual, idêntico ao que a gente jogava lá na época do Legar. É um pessoal que também já está há um tempinho aí, desde junho, se eu não me engano, fazendo um Paragon, porém, eles não eram muito comentados assim, e até nem trouxe nada para vocês, porque eles ficaram um tempinho aí, desaparecidos, e agora voltaram meio que com força total, fazendo vários vídeos, fazendo várias lives, desenvolvendo as coisas, e eles vão ter a Alpha em março, cara. Então a gente vai ter a Alpha do Core em abril, e a Alpha do Predecessor em março. E para o pessoal que me pergunta muito, toda vez, Red, como é que eu vou ter acesso a esse Alpha? Eu acredito que seja por doações lá no Kickstarter para você apoiar. E se eu chutar o preço aqui, porque realmente eu não tenho noção, assim, de quanto eles vão querer para jogar o Alpha, eu chutaria 100 dólares talvez para jogar o Alpha, uns 50 para poder entrar no Beta, eu acho que vai ser essa faixa aí. E para o pessoal que está me perguntando também, cadê o Street Fighter que eu falei que eu ia trazer para vocês aqui, eu vou trazer o Road to Gold, para a gente pegar essa medalhinha de ouro lá. Então eu quero que vocês acompanhem essa jornada. O meu problema com o Street Fighter é que eu não consigo decidir meus personagens principais. Porém, já tenho aí o meu main e o meu sub para fazer essa quest. Antes que eu me esqueça, uma coisinha. Agora no final do ano nós tivemos a Game Awards e muita gente veio aqui ver o Celeste e muita gente me perguntou por que eu não gravei parte 4, parte 5, até zerar a Celeste. Para o pessoal que não sabe rapidinho, é porque o YouTube ficou me dando esporro, me dando um monte de coisa por causa das músicas do jogo e eu não pude colocar mais. Se aconteceu com mais gente, eu não sei, mas comigo aconteceu e eu não coloquei mais, por isso que eu fiz aquele vídeo resumindo lá o Celeste, a história e tal. Mas sejam muito bem-vindos, porque muita gente se inscreveu realmente. Então, vocês que gostaram do canal, vai ter mais coisa aí galera. E também as lives ano que vem, vamos jogar várias paradas, fiquem tranquilos, que agora estou melhor, já estou podendo fazer a carreirinha tranquila. Beleza? A todos um fortíssimo abraço e até mais. Tchau.